Viver melhor, aqui na TV Assembleia. Tramita na Assembleia, projeto que institui 2018 como o ano de valorização e defesa dos direitos humanos. Projeto de lei cria um conselho escolar de prevenção ao uso de drogas em todas as escolas do Ceará. O deputado propõe instituir o Dia Estadual da Paz e da Conciliação. Fortaleza ganha um novo espaço voltado para o desenvolvimento de novos negócios, o Criar-se. O primeiro expediente desta segunda-feira, dia 26 de março de 2018, começa agora. Bom dia. Tramita na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que cria um conselho escolar de prevenção ao uso de drogas em todas as escolas do Ceará. A iniciativa é da deputada Miriam Sobreira. O projeto de lei tem o objetivo de proporcionar, nos colégios do Estado, debates para prevenir o uso de álcool e outras drogas. A ideia é criar um conselho escolar, composto por representantes do corpo docente, alunos e pais, que execute atividades educativas e ações inovadoras para tratar do assunto. Segundo a autora, deputada Miriam Sobreira, o projeto é uma forma de proteger a juventude, levando a discussão para a sociedade. A droga, o tema droga, não pode ser mais um tabu, que ele não possa ser discutido com os alunos, com os professores, com as pessoas que estão no colégio e principalmente com os pais. Formar um comitê em cada escola para que esse tema seja discutido com os alunos, com os professores, com os diretores e com toda a comunidade, principalmente com os pais. É uma maneira da gente proteger a nossa juventude, levando a discussão para a sociedade. Eric estuda em uma das escolas públicas do Ceará. O jovem, que afirma conviver com dependentes químicos, avalia que a discussão é bem-vinda, pois é uma forma de levar informação à juventude. Por ter um contato maior de risco, às vezes a informação não chega a todos, é necessário que se tenha esse debate. Todo assunto é bem-vindo ao colégio, sabendo como ele vai ser debatido, porque assim o jovem vai aumentar a sua criticidade sobre qualquer assunto, além das drogas. Essa professora também concorda com a iniciativa, porém afirma que para combater esse mal, é preciso ir além dos debates. Todo debate é importante, ele traz benefícios. Agora, é preciso algo, para além do debate, é preciso políticas que resolvam de fato o problema do uso de drogas. Porque muitas vezes o discurso de um técnico é o discurso do proibicionismo e isso não convence o jovem. O jovem que inclusive tem acesso fácil ao uso de drogas na rua em que ele mora. Outro projeto de lei que tramita aqui na Assembleia institui 2018 como o ano de valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. A proposta é da deputada Raquel Marques, do PT. Passar dos 60 anos é um marco na vida. Uma nova fase se inicia, com mais experiência e desafios a serem vencidos diariamente. Você tem que ter cuidado para não descer, porque a coisa pega. A assistência de saúde ao idoso, à criança, é meio complicado aqui no país. Você vai nas lotéricas, vai em qualquer lugar para fazer um pagamento no banco, não querem dar lugar aos idosos, entendeu? Então há um desrespeito. Para a vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da UAB-Ceará, o maior desafio do idoso é o não cumprimento das leis existentes. Há uma prioridade, deve haver uma prioridade do atendimento da pessoa idosa. E aí o que acontece? Segrega dois ou três lugares no ambiente para o atendimento da pessoa idosa. E aí a pessoa fica esperando uma hora, duas horas, como eu mesma tenho observado em alguns locais que eu ando. Preocupada com essa parcela importante da sociedade, a deputada Raquel Marques desenvolveu um projeto de lei que tramita na casa, para valorizar e defender a pessoa idosa. E à medida que a gente faz esse debate com a sociedade, se toma consciência em um ano também que a gente comemora o estatuto, os 15 anos do estatuto do idoso. A gente quer trazer, renovar esse debate com toda a sociedade, mobilizando todo ano, acerca dos direitos da pessoa idosa e com isso incluir na sociedade, terem assim os seus direitos respeitados. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Idosos falou sobre as ações desenvolvidas para combater, principalmente, a violência doméstica e patrimonial sofrida pelos idosos. Nós estamos fazendo uma grande corrente hoje, a grande luta nossa esse ano, é para que a gente possa fortalecer tanto os conselhos municipais da pessoa idosa, para a defesa desses direitos, e como também a gente conseguir recurso para estar melhorando as políticas, as ações voltadas para a pessoa idosa. Fortaleza ganhou um espaço voltado para o desenvolvimento de novos negócios. O Criar-se é um equipamento público e colaborativo para a incubação de ideias. No coração da cidade, história, mas também inovação. Sim, é no alto do edifício do Cine Teatro São Luís que se encontra um celeiro de mentes brilhantes. Aqui, ela se encontra num ambiente colaborativo voltado para o desenvolvimento de novos negócios. A cultura maker do Faça Você Mesmo e o empreendedorismo ganha o espaço no Criar-se, novo equipamento público inaugurado pelo governo do Ceará por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, a CSTS. A gente está trazendo uma incubação com processos de FabLab, com processos de co-working públicos, ou seja, abertos. Então, para participar, a pessoa só precisa participar dos nossos editais, mostrar sua ideia, aparecer, literalmente. Mas a ideia é, assim como outro equipamento do governo do estado, apoiar o empreendedorismo para jovens. É a grande forma como você consegue realmente mudar essa questão da renda, é como você consegue mudar essa questão do social, é com o empreendedorismo. Aqui, jovens empreendedores cearenses, muitos deles participantes do programa Correntes Digitais, governo do Ceará, têm um suporte necessário para alavancar projetos. Os dois amigos viram no espaço uma oportunidade. Criação eles já têm, mas faltava o apoio para colocar para frente a startup de automação de horta vertical. É um problema que a gente tem de trazer toda a vivência do campo, de poder produzir, mas tudo isso na nossa casa, na vida urbana, na vida urbana do jeito que ela é, com pressa, com tudo isso, mas fazendo de uma forma tudo, que os alimentos sejam saudáveis e que a gente possa ter uma vida com um bem-estar melhor. Não basta ter grandes ideias surgindo todo o tempo e fomentar isso, você também tem que acolher e permitir que elas desenvolvam e cresçam. E você tem um espaço como esse, acolhendo a gente, permitindo desenvolver, isso está sendo muito importante e está caindo como uma luva para a gente nesse momento. O Criar-se conta com o Cowork, sabe o que é, né? Aquele modelo em que o ambiente de trabalho é compartilhado. Pois é, aqui vai comportar 12 empresas que ficarão de seis meses a um ano. E tem mais, sala de reuniões, de capacitação, espaço de convivência e ainda o laboratório de fabricação digital, ou FabLab. Às vezes o jovem tem um bom projeto, mas na hora de executá-lo, de fazer um protótipo, não transforma num produto ou serviço atraente aos olhos do mercado. Quer saber um exemplo de como o laboratório está sendo bem aproveitado? Uma das meninas de startup, que é do interior, eles construíram uma bengala para cegos, que é absolutamente genial, uma bengala que usa infravermelho e ultrassom, não toca no chão, mas eles construíram com cano, construíram com placas grandes, ou seja, não entra no mercado um produto desse, mas a ideia é genial. O que a gente quer pegar é esse produto, essa ideia genial e transformar isso num produto vendável. Sem falar que é um espaço moderno, alegre, não deixa a desejar de co-works privados. O outro, Matheus e a Luana, adoraram. Eles também têm uma empresa de pequeno porte. Na startup, misturam educação e games. Como ainda estão no início da carreira, não acharam ruim ter um espaço para criar e até atender os clientes. O apoio daqui é uma coisa interessante, porque às vezes você precisa falar com alguém, um mentor, a gente sabe que tem alguém que a gente pode ligar e dizer, consegue para a gente um mentor, para dar uma dica nessa decisão que a gente tem que tomar agora. Isso aí faz toda a diferença, num momento difícil da startup, principalmente. Se a gente fosse fazer uma coisa semelhante, a gente tem que marcar, alugar um espaço. Para a gente ter custos a mais é muito impactante. Então, quanto menos custo a gente tiver agora nessa parte inicial, para a gente é mais vantajoso. Então, por isso, eu vejo esse espaço mais como facilidade de fechar negócios. Porque esse espaço é lindo. Quando as pessoas vêm aqui, elas amam o espaço. Nossa, que lugar legal que vocês estão trabalhando. Os governos da Espanha e de Portugal irão homenagear o Fortaleza Esporte Clube, que neste ano completa 100 anos de existência. O clube foi convidado a receber homenagens nos dois países no mês de maio. A repórter Camila Carvalho está ao vivo com o historiador que vai acompanhar a comitiva. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. A campanha do centenário do time em Fortaleza foi inspirada na origem histórica da capital chiarense. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto com o historiador Adalto Leitão Júnior. Então, essa é a blusa que marca o centenário do time em Fortaleza. Explica para a gente o que representa cada símbolo. Bom dia. Bom dia. Bom, o símbolo mais significativo do centenário é a Cruz Espada de Santiago ao centro, no peito aqui da camisa. Naturalmente, tem o escudo e o leão, 2018, que é o ano do centenário. Mas a Cruz Espada de Santiago, ela remete ao nosso primeiro forte, o Fortinho de Santiago, que dá origem à nossa cidade, quer dizer, ao Marco Zero de Fortaleza. E esse símbolo foi elogiado por toda a imprensa brasileira, pelo design da camisa inovador. E agora está fazendo sucesso também em Portugal e na Espanha, né? Como será a homenagem no exterior? Bom, o Fortaleza receberá honrarias e participará de celebrações na Espanha e Portugal. Nós teremos uma visita em Madri, visitaremos o Palácio de la Moncloa, o governo espanhol, reconhecendo o centenário de Fortaleza, mas principalmente porque resgata a origem da nossa capital, o Fortinho de Santiago. Também receberemos homenagem em Santiago de Compostela. Participaremos até de uma celebração especial, a del Clavirro, que é a Cruz Espada de Santiago, no dia 23 de maio. Retornando, passamos para Lisboa, onde haverá uma celebração, um jantar especial comemorativo ao centenário do Fortaleza. E também na cidade de Santiago do Cacém, que faz uma ligação com Santiago de Compostela e o nosso Santiago aqui do Marco Zero. Lembrando que Santiago do Cacém é a terra de Martins Soares Moreno, quer dizer, o nosso grande herói histórico da cidade, também na literatura de José de Alencar. Então, em Portugal foi escolhida a cidade de Santiago do Cacém. Mas tudo isso por quê? Porque eles tiveram conhecimento, os portugueses e espanhóis, que um clube, ao completar 100 anos, ele volta às origens da cidade, nada mais lógico que Fortaleza é o nome da capital. E o Fortaleza Esporte Clube foi na raiz, na origem, no Marco Zero da cidade. Vindo desse resgate, o ícone é a Cruz Espada de Santiago. Então, repetindo, teremos celebrações em Santiago de Compostela e Santiago do Cacém, em Portugal. O que representa esse reconhecimento? Para o Brasil, é relevante porque será o único clube brasileiro que tem um centenário comemorado oficialmente na Espanha e Portugal. Para o desporto cearense, notadamente, da capital, Fortaleza, ele abre um centenário de forma gloriosa. Reconhecimento internacional, Portugal, Espanha. Quer dizer, enche de muito orgulho a torcida do Fortaleza, a torcida do Leão, a instituição Fortaleza Esporte Clube. Mas, quero compartilhar esse sentimento com os fortalezenses também, porque o nosso clube, ao resgatar a origem da cidade, tem reconhecimento internacional. Obrigada pelas informações e voltamos com você, Tiago. Obrigado, Camila. Veja a seguir. Tramita aqui na Assembleia é um projeto de lei que institui o Dia Estadual da Paz e da Conciliação. E Fortaleza é considerada a décima capital do país mais barata para se viajar no feriado da Semana Santa. A gente volta em instantes. O governo do Ceará não para de trabalhar e inovar para melhorar a educação. Nos últimos anos, ampliou o número de escolas de ensino médio em tempo integral. São 228 unidades implantadas com ensino profissional e ensino médio regular, beneficiando 76 mil estudantes. Agora que eu faço atividade o dia todo, eu tenho uma perspectiva para um futuro melhor. Além disso, mais de 37 escolas públicas estaduais foram inauguradas e outras 80 estão em construção. E tem mais. O Prêmio Aprender para Valer premiou 57 mil estudantes com notebooks. Com o programa Avance, o estudante que vem da rede pública recebe uma bolsa no início da faculdade. Com o Avance a gente pode cursar a faculdade despreocupado, porque a gente foca só nos nossos estudos e nada mais. E qual é o estado que inova? É o Ceará. Novas conquistas na educação fazem o estado avançar e a gente sentir cada vez mais orgulho de ser do Ceará. Governo do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas está faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Nós entraremos em contato com você, tá? Apoie um futuro nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui o dia 22 de julho como dia estadual da paz e da conciliação. A iniciativa é do deputado doutor Santana. O projeto Mediação Social e Cultura de Paz tem o objetivo de mediar conflitos internos no âmbito escolar. O programa funciona neste colégio, no bairro Vicente Pison, em uma sala própria, com os participantes em um círculo, para que todos possam debater sem que exista uma hierarquia. Há dois tipos de debate. O círculo temático, onde os alunos debatem problemas antes que eles virem conflito. O outro é o círculo de resolução de conflitos, que ocorre quando a situação já aconteceu e é resolvida através de diálogos. O projeto existe desde 2016. Segundo a diretora do colégio, a iniciativa diminuiu os conflitos em cerca de 80%, além de ter zerado a evasão escolar por indisciplina. A gente tem aquela percepção de que vou resolver meu problema transferindo o menino para outra sede. Só que, na verdade, o problema continua existindo. Então, com a prática restaurativa dentro da escola, a gente começou a perceber que esse conflito pode ser resolvido aqui. Riquelme é aluno da escola e um dos mediadores do projeto. Ele explica a importância dos próprios estudantes participarem do programa. Eu percebo que nós, alunos e estudantes, a gente se sente mais confortável em conversar com outro aluno, um mediador que seja um aluno, porque eles fazem parte do nosso cotidiano. Além dessa escola, há mais três em Fortaleza que têm uma sala de mediação estruturada. A ideia é instituir uma cultura de paz nos colégios. E a meta é atingir todas as escolas de Fortaleza. Temos muitas outras escolas que já estão passando por todo um processo de sensibilização e de formação, porque a nossa meta é criar uma sala de mediação em cada escola. Foi pensando em discutir as consequências positivas que a paz e a conciliação trazem para a sociedade brasileira, que o deputado doutor Santana apresentou um projeto de lei em tramitação na Assembleia. A ideia é instituir o dia 22 de julho como um dia estadual da paz e da conciliação. É uma forma de contribuir com a construção de um movimento forte por um Ceará pacífico, por uma cultura de paz, e já com pessoas que vão se integrar objetivamente a essa data, para não ser somente uma data a mais criada no nosso calendário, que vai passar despercebida nos anos seguintes. O projeto de lei foi solicitado pelo Centro Espírita Beneficiente União do Vegetal. Para eles é importante ter um dia para refletir sobre o assunto, pois assim a paz será cada vez mais fortalecida. Em 1999, a ONU, na campanha global pela paz, pediu para que todos os segmentos da sociedade, todas as instituições, religiões, que elas procurassem fazer ações pela paz. Porque para ter uma cultura de paz, é preciso ter atitudes e ações voltadas para fortalecer essa cultura. Fortaleza é a décima capital do país mais barata para se viajar no feriado da Semana Santa. Isso segundo um site de buscas na internet. O setor de hotelaria da capital tem uma expectativa de ocupação de 56% no período, uma estimativa parecida com a do ano passado. Segundo o levantamento de um buscador de viagens online, Fortaleza é uma das capitais brasileiras mais baratas para viajar na Semana Santa, aparecendo na décima posição. As promoções têm sido uma das estratégias usadas pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis para atrair turistas para a capital. A expectativa de ocupação dos hotéis no feriado é de 56% nos 58 hotéis associados, mesmo índice do ano passado. A gente sempre está buscando atrair cada vez mais turistas para os hotéis, para o destino Fortaleza, o destino Ceará. Principalmente agora, nesses meses de março, abril, mar e junho, que são quatro meses de baixíssima ocupação, que é a baixa estação. Através de promoções e de divulgação do destino, vendendo nos principais polos emissores, como São Paulo, interior e capital. O gerente deste hotel espera 86% de ocupação no feriado da Semana Santa, o que representa uma queda de 6% em relação a 2017. Apesar da possível diminuição, o gestor destaca que foram adotadas novas estratégias de divulgação, de articulação com turistas em grupos de rodoviária, tornando assim a expectativa do hotel maior do que a média. É um nicho que nós trabalhamos, que é o grupo rodoviário, que com certeza, eles vêm aí com 30, 35, até 45 pessoas, que nos geram de uma reserva só um bom número de home nights. E com isso é um grande atrativo para a hotelaria. No mercado central, os quase 600 boxes e 80 quiosques aguardam um aumento de fluxo e arrecadação de 20% a 30% no feriado da Semana Santa, em relação ao ano passado. Para os lojistas, o aumento é consequência da melhora da economia e de voos disponibilizados para a capital. Cria uma expectativa, né? E vamos esperar que o pessoal realmente venha, para a gente receber eles bem, tratar bem, que eles possam comprar e sair satisfeitos e levar uma boa imagem aqui do nosso mercado, da nossa cidade, que isso é o mais importante para a gente. Fortaleza vai sediar o segundo encontro regional de oficiais do Norte e Nordeste. A primeira edição aconteceu em Recife. A repórter Camila Carvalho tem os detalhes. O encontro começa nesta segunda-feira e segue até terça-feira. Nós vamos saber mais detalhes sobre o evento com o presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, o primeiro-tenente Regis Galvão. Como vai ser a programação do evento? Esse evento tem por objetivo recepcionar aqui na Guardação de Fortaleza as representações de associações de oficiais do Exército do Norte e Nordeste, incluindo aí o presidente do Conselho Nacional de Oficiais do Exército. Tem por objetivo estreitar os laços aqui a nível Norte e Nordeste, apresentar aos colegas que vão estar visitando aqui nossa capital as instalações do Exército aqui em Fortaleza, o comando da Base Aérea de Fortaleza, a Escola de Aprendiz Marinheiros. Teremos também uma visita no comando geral do Corpo de Bombeiros, entre outras visitas, a 16ª CIA de Companhia de Polícia do Exército, sempre com palestras e apresentações pertinentes ao assunto da reservativa, como assim nós chamamos os oficiais R2 do Brasil todo. A abertura acontece nesta segunda-feira e onde vai ser? A abertura ocorrerá às 8 da manhã, no 23º Batalhão de Caçadores, aqui na Avenida 13 de Maio, e ela se segue ao longo da segunda e da terça-feira, com essas visitas que eu expliquei. E qual é a importância? Porque Fortaleza recebe pela primeira vez esse encontro Norte-Nordeste, a primeira edição aconteceu em Recife, então o que representa para a capital? Representa um marco, o nosso posicionamento dentro do cenário nacional. Os oficiais R2 que têm destaque dentro das Forças Armadas, têm destaque na sociedade civil, quando assim passam para a reserva. Então, a gente sediando esse evento, nós mostraremos aí a âmbito nacional até, as atividades desempenhadas aqui pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas e auxiliares, e o papel constitucional aí do oficial R2 dentro das nossas Forças Armadas. Obrigada pela entrevista e voltamos ao estúdio. Será realizada hoje, a partir das duas e meia da tarde, no Plenário 13 de Maio, uma sessão solene em comemoração aos 20 anos da Associação dos Jovens Advogados do Ceará. A iniciativa é do deputado Leonardo Araújo, do MDB. Se assiste no Jornal Assembleia, que começa às 10 para 7 da noite. Um bom dia para você e até amanhã. Um bom dia para você e até amanhã. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim.